WACMI Notícia WACMI Notícia está uma apresentação de WACMI Entertainment. WACMI Notícia Bom dia para a primeira edição de WACMI Notícia para o ano de 2014. Feliz ano! E esse aqui está nos titular na décima número 1. Luxuria, Exitoso, Experience, Ducio e Ambiente. Bom dia, Beach Party. Sem nenhuma dúvida, um mês mais Luxuria e Exitoso. Ingrediente caliente para o éxito. Aqui está simplesmente uma pessoa que está comprovando o ambiente. Me referindo a Menal Music. Um banda chiquito com potencial gigantesco. Me referindo a Menalritisだ Naturalmente, Biggie Boy, seu aporte na luxúria definitivamente está fantástico. Música Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.